É a tropa do Maria Tomásia, tamo junto rapaziada Quem puxa o bonde, LG é o gordão Alô LG, alô gordão, alô metbala, alô terror A MT 1040, quebra tudo moleque doido E é que eu separei meu meia dovo, vou no Santa Fé hoje Tô no gordão, deu um saca LG falou pro metbala, que é bala no pose Tropa da Maria Tomásia, só a cá Tão velho, tão velho Muita bala no trem Chocolate tá mal Se ele brotar Vai entrar no trem Muita bala no trem Do Santa Fé Passa mal Se ele brotar Oi, vai engolimitar Vem, troca Que o terror tá de a cá Vem, troca Que o MT tá de a cá Oi, tamo junto revoltado O LG que tá de lá Tropa é oi do gordão E o metbala de a cá E nossa guerra é com o comando E com o escuzão do ali Vem, troca Que o LG tá de a cá Vem, troca Que o gordão oi tá de a cá Oi, tamo junto Mete bala O terror também de lá MT das 40 Bota a bala pra voar Tamo junto revoltado Bota a bala pra cantar Se o chocolate bota a cara Vai engolir bala de a cá Se o chocolate bota a cara Vai engolir bala de a cá É a tropa do Maria Tomás Tamo junto É os cria Alô, gordão Alô, LG Oi, bota a cara pra morrer Que o menor aperta o montão Os cria tá pesado É o LG e o mano gordão Mete bala Tá na pista E o terror também tá aí MT Oi, 10 40 Bota na bala pra comer Oi, revoltado Puxa o bonde junto Com o mano gordão Tá ligado que o mete bala é forte E o terror não gosta de alemão Tropa lá do Maria Tomás Lança a guerra com o Santa Fé E se ele botar a cara Vai ficar sem cara Vai ficar sem pé Que a gente e a nossa equipe Fortalece de montão E quem vem puxando o bonde É o LG e o gordão Porque o nosso bonde é foda E não gosta de alemão Quem vai matar o chocolate É o LG e o gordão Tropa do Maria Tomás É os cria Salomão na voz Erra o voltador Escuta o papo de Salomão É muita bala no seu café Tá ligado? No cuzão de chocolate Tá peidando pra caralho E aí, e aí, e aí, e aí Doce P do D&D Bota pra girar, moleque Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma